Acabei de salvar Sonic Origins, Sonic 1 e Sonic 2, qual que é a minha experiência de quem viveu essa fase anteriormente no Mega Drive desde os anos 90, a gente jogando Sonic 1 e Sonic 2 e a gente vem para a nova proposta essa nova proposta da SEGA de jogar Sonic Origins e eu gosto de falar Origins, não Origins, porque eu odeio falar Origins enfim, Sonic 1, o bônus está diferenciado, a tela é maior e meio que dá um certo desconforto no começo a proposta não é para nós retro gamers, a proposta é para essa molecada nova que está chegando agora essa molecada nova que quer conhecer o Sonic, eu acho que esse jogo é o carro-chefe, é a porta de entrada para quem quer conhecer o Sonic no caso a molecada nova, então entre pegar um Sonic Frontiers, acho que é interessante começar pelo Sonic Origins porque ali você vai ter toda a história desde o primeiro até os mais modernos, desde os primeiros e dali você vai depois para o mais moderno, mas assim, sobre a minha experiência comparado ao Mega Drive tem alguns detalhes, alguns bugs foram corrigidos, o que isso é legal, a tela é grande e ela assusta alguns mestres ficaram um pouquinho mais difíceis de se matar, por exemplo, o primeiro chefe dá para você matar simplesmente pulando, desde o começo, na hora que ele agacha, na hora que ele desce e tipo, já não dá para fazer isso no Sonic Origins, já ficou muito longe da parte que ele sai de um lado para o outro então existe uma dificuldade diferenciada porque a tela é maior, então as ideias são outras se no Mega Drive você salvava com um tempo, na versão moderna você vai salvar com outro tempo isso é ruim? Não, isso aí só é uma adaptação, tá? algumas cores eu senti que elas foram adaptadas, melhoradas, suavizadas e tudo mais gostei, achei que ficou bem legal sobre a mecânica do jogo, o jogo ele te dá várias opções de você pegar e... e como que eu posso dizer? e você configurar logo a sua primeira aventura, dá para você jogar Sonic 1 com os power-ups do Sonic 2 Sonic 3, Endic Knuckles, né? fica bem legal, dá para você fazer uma mistureba, né? tem o dash, né? do Sonic Mania que foi acrescentado no Sonic 1, no Sonic 2 isso acelera um pouco a sua gameplay e deixa mais interessante, tá? um dos pontos que eu tenho que ressaltar, já passando para o Sonic 2 o Sonic 1 eu não peguei todas as esmeraldas porque eu senti que ficou um pouco difícil logo no primeiro bônus, se você não fizer nada, deixar o controle livre no Mega Drive ele entra no primeiro bônus e ele já cai direto na esmeralda já no Sonic Origins isso não acontece, né? pois a programação foi feita de um jeito diferente a tela tem um tamanho, né? é tudo diferente, né? visivelmente é tudo igual, mas não é já no Sonic 2, né? eu senti alguns desconfortos em jogar por exemplo, o bônus o bônus você tem que pular muito antecipado para que o Tails não bata nos obstáculos isso certamente me causou um certo desconforto porque eu contava com o Tails em algumas partes do bônus para completar a quantidade de moeda necessária mas, moeda não, argola, o anel anel então, meio que essa engine desse pulo lá no bônus acabou que não funcionou muito certo, né? por eu estar jogando no emulador alguns momentos teve lentidão, né? mas no bônus assim visivelmente assim a tela dele é muito bonita só que peca nessa engine colocar ele de um lado para o outro acaba sendo meio desconfortável e parece que ele vai meio lento não é igual no Mega Drive que tem a mesma dinâmica, né? então, eu senti esse impacto jogando Sonic 1 e Sonic 2 eu achei bem interessante a maneira que os caras adaptaram claro que nunca vai ficar 100% mas para um moleque catarrento aí um baixinho aí que vai começar agora, mano ele vai virar o raio azul, pai, né? depois, daqui 30 anos ele vira um crítico igual eu mas isso não vem ao caso só estou citando a minha experiência que eu vivi nos anos 90 nos anos 2000 jogando Sonic e agora, em 2022 que é o primeiro contato próximo à estreia próximo ao lançamento do jogo que eu estou jogando então, eu vivi essa experiência gostei outros pontos que vale ressaltar tem algumas telas que parece que é um pouquinho menor tipo, eu vou citar a tela do... ai, esqueci aquela tela do Cassino Night que parece que o mestre meio que deram adaptada na tela deixar a tela pequena lembrando que o campo de visão é muito maior então, dá a impressão que a tela é pequena mas não no Mega a gente só vê um pedaço da tela e nessa versão você vê a tela inteira e dá a impressão que a tela é pequena mas não, né? e tipo, uma outra coisa que eu também percebi que durante a minha jogatina na live eu meio que me acostumei eu não senti que a tela estava em widescreen que a tela estava gigante que tinha mais cenário para a gente poder vivenciar dessa alegria a experiência foi ótima vale ressaltar que eu consegui pegar as 7 esmeraldas no Sonic 2 porém, eu peguei os 50 argolas os 50 anéis e eu não consegui eu não consegui virar Super Sonic os borracha da live falou que eu tinha que apertar o botão X no Mega Drive, pai não tem S de apertar o X é ABC você pulou 50 anéis se transformou Brasil que eu quero e aí eu não consegui retornar o jogo por quê? porque o jogo ele salva na última tela e na última tela não tem como você pegar mais argolas então eu jamais conseguirei saber se foi um bug do jogo que eu joguei ou se eu tinha que apertar o botão X hashtag depressão mas eu quero saber a sua opinião põe no comentário eu vou ficando por aqui um forte abraço e nos vemos no próximo vídeo uhuuu e eu vou mandando um salve para todos os membros nível 1, 2 e 3 e os apoiadores com o Pix dessa semana faça igual essa galera apoie o produtor de conteúdo que você gosta veja também os últimos vídeos do canal os cards estão na tela não se esqueça de se inscrever e é claro muito obrigado e que Deus dê saúde a todos adeus